e fala galera o programa de hoje tá começando só que hoje o programa tá diferente é um especial de agradecimento afinal o que não faltou aqui foi notícia boa coisas surpreendentes do Brasil e do mundo todo teve cada uma né bastidores da TV que o mineiro vê mostramos o que rola por trás das câmeras e claro muita participação de você que tá aí do outro lado e eu não poderia deixar de vir aqui mostrar minha gratidão por isso hoje a gente encerra a primeira temporada do alterosa web mas fica tranquilo que tem muita novidade coisa boa chegando por aí então é isso pessoal eu fico por aqui fui E aí